A Prefeitura Municipal de Santa Maria reabriu o processo seletivo para a contratação emergencial de 31 profissionais da saúde. São 15 vagas para médicos plantonistas, 10 vagas para médicos clínicos gerais e 6 vagas para farmacêuticos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 17 de abril no site da Prefeitura, que é o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.